Fala sério. Eu não falo com você. Tô uma fera com você. Não me diga. Eu vou demorar essa coisa. Tem gostinho de flor. Tá legal. Essa coisinha aqui agora é um lobo, galera. Eu quero ensinar aquele lance de dar uma voltinha. Isso. Antes dele deitar. Isso. Eu adoro ensinar isso. Pega o bebê e ele está na tábua. Você deve estar querendo saber como uma cegonha, uma garota e um bebê acabaram nessa roubada. Então deixa eu voltar lá pro comecinho da história. Júnior, sabe por que fiz o meu escritório de vidro apesar de pássaros não enxergarem de braços? Eu não faço ideia. Pra mostrar poder. Bebês estão em baixa. Estou migrando para entrega simples. Chegaram nossos celulares. Legal, curtir, show de bola. Segunda, isso tudo será seu. A não ser que faça alguma besteira fenomenal. Orphan Tulipa? Júnior? Ah, só Tulipa, Orphan, me deixa tristinha. Uma codona, uma ema e uma galinha. Elas não voam. Ela vai realizar nosso sonho. Isso vai ser demais, gente. Tulipa? O que que é isso? É um bebê. As cegonhas não entregam mais bebês. Se esse bebê encontrar a família dele, talvez eu também ache a minha. Vai encontrar sua família. Você acha? Com certeza. Que loucura, a gente está entregando um bebê. Se alguém descobrir isso, eu estou ferrado. Isso é talco. Talquinho de bebê. Você viu uma uipinha por aí com uma cegonha? Não faço ideia do que está falando. Aí, eu vi duas ceguras que nem você falou aí outro dia. Não, mano, sem esse papinho de amigo. Foi mal. Achei que tinha rolado uma vaga. Vamos destruir o telhado todo. Temos que instalar um escorregador na chaminé pra quando a cegonha chegar com o meu irmãozinho. Ele que está dizendo. Pai é legal. A mãe é chata. Tamo junto. A mãe é legal também. Larga esse bebezinho. Apaixonou? Eu apaixonei. E você apaixonou? Apaixonei também. Eu também, eu também, eu também. Eu também, eu também. Eu também. Obrigado.